Você sabe bem menina vem que eu não tenho paciência pra esse jogo não Você sabe bem menina vem que eu já sei da sua vontade e da intuição Eu não nego é fato, te ver na madrugada sempre dá um baque Fluto nesse beat, sabe, tenho salso Te quero nessa brisa, nem ela me faço Mundo dando voltas e ela volta Pra ficar mais fácil de te conquistar Se você vier comigo eu vou te levar Todas as pedras no caminho não vão me parar Muitos fogos de artifício pra comemorar E ainda você sabe que é hoje Trago a lua e as estrelas pra te ter Fim na previsão que essa noite O clima tá propício pra eu e você Você sabe bem menina vem que eu não tenho paciência pra esse jogo não, não Você sabe bem menina vem que eu já sei da sua vontade e da intuição Fico pensando na frente pra levar ela pro médico Iluminador rolé, brilha da cabeça aos pés Fib tá sempre no talo, vivendo momentos Eu mesmo tô vendo, te vendo, doida Ela finge que não sabe nada Tá se fazendo de buba mas eu tô vendo que Se amarrou na minha rima improvisada E ainda linda não sabe o que tá perdendo Bom, bom, tu pega essa visão, visão Que eu tô te querendo, alto e bom tom, bom tom Só curte um momento e você nesse carrão Verão, milão, Japão, no capão, muito bom, muito bom Você sabe bem menina vem Que eu não tenho paciência pra esse jogo não Você sabe bem menina vem Que eu já sei da sua vontade e da intuição Você sabe bem menina vem Que eu não tenho paciência pra esse jogo não Você sabe bem menina vem Que eu já sei da sua vontade e da intuição Você sabe bem menina vem Você sabe bem menina vem Você sabe bem menina vem Forças da vida em mim e não tem